Pueira O namoro, essa lua clara, essa imensidão No alvendro, cachaça e viola, na rede aconchego Nos braços de uma morena, mais uma canção A tarde vem caindo lenta e traz a escuridão Cansaço de um dia de lida, vida de peão A traia pendurada espera o raiar do dia E na cocheira paciente o meu alazão Levo a vida no laço Traço o meu destino assim Sou guilhão de estrada e trago a tropa no chicote Da minha xinxa não foge garrote Desde menino eu fui criado assim Levo a vida no laço Traço o meu destino assim Sou guilhão de estrada e trago a tropa no chicote Da minha xinxa não foge garrote Desde menino eu fui criado assim Coelho, 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 co Traço o meu destino assim Sou pião de estrada e trago a tropa no chicote Da minha xincha não foge garrote Desde menino eu fui criado assim Levo a vida no laço Traço o meu destino assim Sou pião de estrada e trago a tropa no chicote Da minha xincha não foge garrote Desde menino eu fui criado assim Poeira 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 Laia-ra-laia-laia-laia-laia-laia Poeira 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 Poeira